Hoje o basquete está em estar. Joel e Ivan Almeida são referências neste desporto e contar um tour ao Crioula Magazine sobre as suas novas aventuras. Queria, Pabu, contar-me um bocadinho sobre a trajetória na basquete. Bom, começo a basquete há 15 anos, ali na praia, com iniciados de bairro. E depois, a Calvara Almeida para os Estados Unidos, onde eu faço liceu. E depois eu ingresso na universidade, que joga lá dois anos na Junior College, depois eu transferi para a Universidade de Equatano, na Nova Iorque. E bom, a partir daí, quando termina, na 2009, comecei a minha carreira profissional até agora. E Ivan, você sabe mais que eu comecei a jogar basquete e eu jogava futebol. Bom, como é que eu comecei a jogar? Bom, a mídia foi uma transição entre futebol, karatê e depois, cá no Monja Basquete, foi morar uma paixão à primeira vista. Comecei na minha basquete com o professor Romero, ali na gimna. Eu não fui para Portugal, para o Varense. Depois, um ano, Juniors, veio lá. Depois, eu fui para a Marca, onde quem jogou um ano, cujo eu nasci ainda menos no colégio. Tive a felicidade de quebrar pecado logo quando não chega, mas depois eu recupero direito. E depois, me transferi para um outro colégio de 4 anos, na Boston, Stonehill College. E de Lens, aí me veio para Portugal, para a metade de uma época na Sampaense. Depois, me veio para Vitória e de Maranjo, onde passam uma época. Depois, me transferi para ali lá, tem dois anos. Passa dois anos na França. E gostei de saber para outra equipa na França também, que chama o Chorado do Romero. O Bermão inspirou? Como é que tu joga a basquete? Claro que tem um bocadinho de inspiração. O YouTube e o Belguenta falam na pressa, falam que o Bermão jogava direito, que a gente jogava na barra. Então, tem sempre aquela inspiração de tentar ser melhor que o Bermão, sempre. Calhe os os que mais competitivos. Não, nós tudo é competitivo, por natureza, nós somos esportistas. E a razão que nos está ali é a nossa atitude competitiva aqui no Té, não só quando treino junto, mas também no esporte em si, que te leva sempre a tentar melhor e sempre a dar melhor de boa. E já nos joga, nós dois, na Contra Companheiro? Sim, já nos joga ali no Campeonato Nacional. Contra Companheiro um ano. É a missão na Sávena e vença na Bahia. Mas logo que o outro ano, nós jogamos junto na Bahia. E o coração, você ocupado? Boa pergunta. Joel, deixa um mensagem para quem é que você inicia as modalidades de novo, para nós jovens, crianças que gostam e que provavelmente podem ter um futuro nessa área. A mensagem que eu deixo é muito trabalho, disciplina e dedicação. Sempre sigo aquele que é bons sonhos. Bons sonhos, acredito nele sempre, luta com a sua força, luta sempre para aquilo que eu creio, ninguém que terá nada. Trabalho é seu, trabalho é seu para atingir os objetivos.